isso é invasão você não acha que o chinês vai quer invadir Taiwan Space? eu não acho não acho que é o objetivo deles o objetivo do chinês eles já estão conseguindo desmontando os Estados Unidos aos poucos eles vão levar o jogo a China vai aumentar olha só gente, ele já sabe o chinês sabe que ele tem uma mão de carta boa que os Estados Unidos vão perder esse jogo, então eles vão levar a aposta é isso que eles vão fazer isso aqui é um resumo da China é isso aí, eles sabem que eles tem uma mão de carta boa e vão fazer o americano e levar a aposta Benedito, um grande abraço Vá, vá, minha linda, um beijão pra você aí no Mato Grosso grande beijo pra ti, fica com Deus obrigado aí, viu? olha essa frase aqui, cara Pô, Clodoaldo, tem que te dar uma gaivota azul, cara deixa eu achar minha caneta aqui se eu não achar minha caneta, eu tô ferrando tem que te dar uma gaivota azul, cara gaivota azulassa gaivota azulassa pra você, Clodoaldo show frase do dia frase do dia porra vocês me surpreendem a cada minuto, cara eu gosto desse canal por causa disso eu gosto desse canal por causa disso Luiz Cláudio, um grande abraço pra você, cara obrigado pelos superchats aí, viu? é, exatamente, o chinês é paciente se ele levar 100 anos, eles vão eles vão fazer eles vão fazer mas na minha cabeça é isso que eles sabem que eles têm uma mão de carta melhor e vão fazer o cara aumentar a aposta não, vamos, vamos pagar pra ver, aumenta na hora que eles sabem que a mão de carta deles é melhor porra, não tem a menor dúvida disso ó, Valentim eu não sou simpático à China mas no rumo que o SUS está indo acredito que é, não tem outra saída também, né? o problema é que a gente não construiu uma saída, né, Valentim? a gente como brasileiro não construiu uma saída, né? João Ramos um abraço pra você, João eu acho que o caminho é o BRICS mesmo é o BRICS eu acho, acho que não tem saída na cabeça, gente é o problema todo é que se você pegar mesmo aqui na nossa comunidade que está toda noite batalhando isso você vê que muita gente não consegue entender o que está acontecendo com o mundo essa guerra é uma guerra contra o dólar o pessoal fica focado ali ah, é porque derrubou um avião da Rússia derrubou um avião da Ucrânia não é isso que conta, cara o big picture é a destruição do dólar o big picture dessa guerra é a destruição do dólar tanto que só se fala disso agora nós estamos falando isso aí tem um ano faz um ano que nós estamos falando disso e agora agora a mídia acordou, né agora é todo mundo fazendo vídeo do fim do dólar agora querem que o dólar acabe pra ontem as coisas não são assim, cara as coisas não são assim agora já notaram nós estamos falando da crise faz um ano um ano que ia dar rolo todo mundo ah, você está errado está errado está errado agora só se fala disso eroro ela 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 O que é isso?